Gostar de você é algo muito peculiar, eu sinto dor no coração por não poder estar com você em todos os momentos e me alivio quando recebo suas mensagens, sinto uma carência tão profunda no meu coração por não saber o que você está fazendo agora, por exemplo, se você está bem, se você não está, fico triste querendo viver um pouquinho esse sentimento que está dentro de mim, do meu coração, tenho vontade de estar ao seu lado a todo instante, eu sei que me entreguei completamente a esse abismo que é o amor, e agora só quero abrir o meu coração e deixar você entrar, permitir que você faça morada em meu coração, se você quiser, eu quero essa chance para saber se isso realmente pode dar certo, o que você acha? Diz para mim, você concorda? você também deseja viver o amor, o amor que nasce em nossos corações a cada mensagem que trocamos, nas mensagens respondidas, até naquelas que a gente demora a responder, eu sei que a tristeza, solidão, carência, tudo isso vem de uma forma que nos deixa realmente sentidos, tristes, sem saber o que fazer direito, mas tudo o que a gente quer na verdade é ter alguém do nosso lado que nos faça feliz, ou que tente pelo menos nos fazer feliz, a felicidade é algo tão importante na nossa vida, que precisamos disso, e às vezes tudo pode começar com uma amizade colorida, sem compromisso, e depois de um tempo quando a gente se dá conta, a gente se apaixona, na verdade amor, confesso que eu não faço a menor ideia do que eu vou gravar aqui nessa mensagem, porque hoje talvez meus sentimentos estejam em frangalhos, abandonados pelo amor, pelo amor, sei lá, tem dias que a gente acorda realmente se sentindo a pior pessoa do mundo sem futuro, sem nenhuma coisa boa para oferecer sabe, a verdade é que eu não sei se eu teria coragem também de gravar essa mensagem, e te pedir para que ouça minhas palavras, porque tudo o que a gente quer é estar juntinhos, não é? É ficar juntinhos de verdade, não ficar somente vivendo um faz de conta, porque o amor ele tem que ser gentil, tem que ser entregue, de verdade, o amor tem que ter uma paixão, não momentânea, uma paixão verdadeira, e nos aquecer, tirar de nós tudo, toda tristeza, nos fazer acordar para a vida, e hoje talvez, tudo que eu queira é ficar na cama deitado, comendo um doce realmente, uma pipoca, sei lá, me empantorrando de chocolate, para ver se assim eu fico feliz, porque já viu alguém triste comendo chocolate? Não tem como, é impossível, não é? Por isso hoje, tudo o que eu preciso, é de um pouquinho da sua atenção, mas talvez, tomar sua atenção para mim, porque hoje eu me sinto tão abandonado, triste, carente, solitário, Por isso, eu abro meu coração para você, esperando suas mensagens de carinho, que confortam minha alma, de menino apaixonado, carente, triste, solitário, eu sei que nós dois podemos dar muito certo juntos, eu sei que a vida pode ser mais feliz, você é um presente que apareceu na minha vida, é um presente distante, da minha realidade, talvez por isso, tem dias que a gente, acorda assim, com aquele, sabe, aquele sentimento de, poxa vida, é tão bom ter alguém como você, mas é tão triste não poder, te ver, toda hora, talvez, aí, nesse lugarzinho, onde você se encontra agora, eu pudesse estar juntinho de você, sussurrando em seu ouvido, minhas palavras doces, de amor, mas olha só, pra você ver como são as coisas, nós estamos longe um do outro, e minhas palavras não estão sendo assim, tão amorosas, eu sei, tem uma pitada de tristeza, porque, hoje, tudo que eu queria era descomplicar, o nosso sorriso, eu não tenho estrutura pra suportar tamanha solidão, ainda mais sabendo do tamanho da sua beleza, dos seus gestos, das suas palavras, seus comentários é que me animam, e me alegram, e me fazem continuar, afazendo mensagens de amor, e postando, porque assim eu sei que elas alcançam o seu coração, pois, mesmo de longe, e estando hoje tão carente de amor, eu sei o quanto você é uma mulher valorosa, o quanto eu te admiro, e amo a mulher que você é, porque é assim, eu confesso, que não vivo sem você, e sou apaixonado por você, seu belo sorriso, me faz perder todo o juízo e a razão, eu espero criar coragem, pra dizer o quanto eu amo você, olhando em teus olhos, hoje, o que eu mais poderia esperar, talvez seja o conforto de suas palavras, amor, que elas alcancem o meu coração, e me tirem dessa, dessa solidão sem fim, de não tê-la, aqui ao meu lado, com suas mensagens, eu me animo, eu me inspiro, eu alço voos altos e longos, quem sabe eu não crie o asas, e comece a voar, em sua direção, seria um encontro maravilhoso, não seria? seria um encontro, fenomenal, poder estar ao seu lado agora, que sonho bom, de ser sonhado, meu bem, você é uma obra de arte, e eu, estou aqui um admirador, dessa arte, que poucos conseguem, de fato, admirar, com o coração puro, com o coração aberto, com o coração verdadeiro, pois só assim podemos enxergar, em quem admiramos, a luz, que clareia, e a chama, que acende, o fogo do amor, e é claro, também da paixão, sinto sua falta, amor, sinto a falta, do calor de seu abraço, e do seu colo aconchegante, sinto falta de você, e do seu colo aconchegante,